A sua benção maior, Deus te abençoe minha filha, te amo muito, Deus te abençoe. Sabe mãe, hoje eu peguei você ajoelhada, falando com Deus, agradecendo pela benção de filhinha, que um dia ele lhe deu, para alegrar seu coração e os dias seus. Sabe mãe, ainda estava em sua barriga, e já senti amor, até a música que mais gostava, eram as batidas no meu coração, embalando o seu sono, e as emoções. Sabe mãe, pra me fazer feliz, você até virou menina. Rola comigo, entre os meus brinquedos, e me ensina, que o melhor presente que eu ganhei da vida, foi você. Rola comigo, entre os meus brinquedos. 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 Rola comigo, entre os meus brinquedos.